Olá Rodolfo, aqui é o Gabriel. Vamos a mais um vídeo de verificação, dessa vez do seu exercício E3, exercício da unidade 3 do nosso curso. Então estou abrindo aqui o Project e me deparo com o seu modo passo 5, que é um dos modos que nós desejamos ver nesse exercício que é o início do nosso gerenciamento do tempo. Então nós estamos incluindo as atividades e as informações dessas atividades, como sequenciamento, por enquanto, dentro da nossa estrutura que nós realizamos na E2, nossa EAP, estrutura analítica do projeto. Nessa unidade nós também temos 3 passos para verificar, 3 modos, esse passo 5 que é o último. Então nós temos um novo passo 3, um passo 4, um passo 5, sendo que o passo 4 é o primeiro modo composto. Então nós temos bastante coisa para ver. Vamos pular lá para o nosso passo 3.org, que é esse aqui, onde eu deveria estar vendo alguma coisa separada por grupo. Então vamos ver como você criou esse passo aqui. Mas primeiro, por favor, anote aí o número 45, está vermelho e branco em homenagem ao seu América. Vamos ver aqui. Eu vou clicar nesse canto, e aí em More Views, para dar uma olhada, você tem o passo 3, esse aqui, que você colocou o filtro NO de nível organizacional, nós temos um org também, onde está usando a mesma tabela. Então nós temos o grupo e o filtro criados, e ele está aparecendo no menu. Bacana. A tabela está correta, porque essa tabela é simples. Vamos dar uma olhada então nesse grupo e nesse filtro. Aqui o filtro, eu vou pedir para mostrar mais, e vou dar uma olhada primeiro no NO, e aí ele pede NO, lembrando, né? É o passo, é o conjunto de tabela, grupo, filtro agora, e modo, que nós estamos mostrando a EAP por nível organizacional. Quando esse nível organizacional, ele é inserido através de três campos, texto, né? Por isso nós temos NO, 1, 2 e 3, e quando todos eles forem iguais a vazio, isso significa que é um milestone. E que nós não desejamos que ele seja apresentado, já que ele não é classificado quanto a nível organizacional, segundo os parâmetros do nosso exercício. Então por isso que nós escolhemos o filtro dessa forma, enquanto que o org, vamos editar aqui, e nós pegamos org não é igual a vazio. Como nesse exercício nós já vimos a inclusão de atividades e de marcos, você poderia ter incluído diretamente aqui, milestone equals NO. E aí nós veríamos tudo que não é milestone. Esse campo milestone aqui, ele é um campo onde nós podemos incluir sim ou não, ou a ferramenta nos mostra sim ou não, para se a linha tipo task representa ou não um marco no nosso projeto. No caso daria no mesmo, mas o benefício de utilizar esse filtro com o campo milestone equals NO, é se caso você tenha esquecido de preencher, de realizar algum preenchimento do seu campo outline code, ele não estaria aparente aqui no passo 3. Já com o filtro que utiliza o campo milestone, esse milestone não apareceria, mas as atividades e os pacotes de trabalho, os produtos, que você tiver esquecido de fazer esse preenchimento, eles aparecerão com o no value e você perceberá que esqueceu. Esse preenchimento do campo outline você realizou aqui no seu passo 2, que você editou para incluir um campo org, que é o outline code 10, que você parece ter renomeado. Vamos dar uma olhada aqui, eu cliquei com o botão direito, a gente pode vir em custom fields, outline, 10, está renomeado, vamos dar uma olhada no lookup, você incluiu aqui a mesma estrutura que tudo indica, do que você usou no texto 28, 29 e 30. Muito bem, inclusive incluindo... Ah, não. Ah, por isso que aparece pouco lá. Entendi. Aqui, como eu disse, vai fechar, vai ser lá. Como você não fez o preenchimento para as atividades do projeto, elas não aparecem no seu passo 3. Se você tivesse realizado o filtro utilizando o campo milestone igual ou não, você veria nivelar terreno e instalar as lajes, mas não apareceria valor para os seus campos 27, 28 e 30 de texto, ou para o org. E aí você perceberia que falta fazer esse preenchimento. Lembrando que o nível organizacional, ele deve ser preenchido também para as atividades do seu projeto. Outra coisa interessante, já percebo aqui, essa linha em branco. Então você pode ter esquecido de preencher, ou deletado o nome sem querer, mas não é legal deixar uma linha assim, em branco. Certo? Bem, voltando para o seu... Agora vamos dar uma olhada no grupo, né? Botão direito aqui, voltamos para o org, grupo, você deve ter pintado de branco para ficar igual uma EAP. Vamos ver. Mais grupo, editar, é, org, background, assim você colocou o padrão todo em branco. Se tivesse posto o padrão todo preenchido, colocando um tom de azul mais suave, já que ia ficar todo mundo no mesmo azul, você veria assim, tá ok? Deixando, pensando em CTRL Z, você cria como se fosse uma EAP, né? É, como se fosse. Eu digo, o padrão de formatação gráfica que não parece um grupo. E isso pode confundir um pouco os usuários menos acostumados com a ferramenta. Eu quando olhei aqui, vi que existia um grupo aplicado, e existia um filtro. Então, ó, deve ter feito a configuração para aparecer uma EAP, a mesma configuração gráfica, né? Fundo branco e negrito, do que nós vemos, por exemplo, na sua EAP, no passo 1, 2, e no 3, NO. Rodolfo, anote aí o número 6. 3, tá vendo? Bem, vamos voltar para o seu passo. Vamos escolher um. 3, pra dar uma olhada aqui, mesas, cadeiras, armários, ó, só tá aparecendo, início do projeto é marco, então tem alguma coisa errada, né? Vamos voltar aqui no passo 2, e ver isso aqui. Ó, início do projeto, você incluiu nível organizacional, nós pedimos que os marcos do projeto não tenham, né, nível organizacional, vamos dar uma olhada aqui, é, não tem o término do projeto, e isso parece ser seu único marco. Além disso, vamos utilizar esse próprio modo, pra dar uma olhada em como você definiu o nome das atividades. Se eu pedir pra ver, aqui, incluir rapidamente, o campo Summary, e usar o Auto Filtro, pra colocar sim, a gente vê a sua EAP, né, como você estruturou, a sua estrutura analítica do projeto. Que, nós já vimos na unidade passada, tá ok, tá bem dividida. Então, as atividades, serão os elementos, que realizarão o trabalho, pra que seja possível, entregar, esses elementos da sua EAP. Então, pra você entregar, instalações elétricas, que é composto de iluminação e tomada, você precisa, entregar, todo o trabalho, dentro aqui, de iluminação, e todo o trabalho aqui dentro de tomada. Pra você entregar a iluminação, você precisa realizar atividade. E que atividades são essas? Vamos dar uma olhada aqui, ó, ID26, vou tirar o Auto Filtro. Então, 26, você precisa instalar os spots, e instalar as lâmpadas. Então, esse é todo o trabalho necessário, pra você entregar o produto de iluminação, que compõe, instalações elétricas, e por sua vez, compõe, habitações. E por aí vai. O que eu reparei aqui, é, que você tem, uma limpeza do terreno, uma demarcação, que me parece, estar necessitando, incluir, atividades dentro dela. O nome, ainda, é o nome de pacotes de trabalho. Né? Ainda são nomes de pacotes de trabalho, limpeza do terreno, e demarcação. Você poderia, transformar em atividade, como limpar terreno, e demarcar. É, mas fora essa, todas estão, ah, nós temos aqui também, né, que eu tinha visto antes, mesa, cadeira e armário. Então, o que significa, mesa, cadeira e armário, né, dentro do mobiliário, pode ser, comprar, instalar, transportar. Então, você pode, incluir, transformar em atividades, ou incluir, aqui dentro as atividades, uma coisa ou outra, vai depender do nível de detalhamento, necessário, para o planejamento e controle, do seu projeto. Então, você vê, estime aí, o esforço, a duração, a quantidade de investimento, em recurso, necessário, para entregar esses produtos, e você vê, em quantas atividades, são necessárias, é, desdobrar esse elemento. Ou, então, com a quantidade de pessoas envolvidas, também, né, se você tem, é mais fácil modelar no project, você vê atividades diferentes, se você tiver equipes, que se reportam, para unidades diferentes, você tem uma equipe de limpeza, que responde, ao responsável, para limpeza, você tem uma equipe, de instalação. Então, é mais interessante, colocar isso, em duas atividades diferentes, já que são controladas, executadas e controladas, em campo, por pessoas, e unidades, dentro da organização, que são diferentes, distintas. bem, é, mas fora isso, as suas atividades, vamos dar uma olhada aqui, ó, é, a mesma coisa, em, dentro da IAP, que nós não desejamos ter um único filho, mas também, para as atividades, ela segue a mesma linha. Então, se porta, é somente instalar, todo o trabalho da porta, é instalar a porta, você pode tirar isso aqui, e deixar instalar a porta, dentro de acabamento, ou então, juntar, alguma coisa como outros, deixar painel de fachada, junto com porta, para ficar, dois elementos. Principalmente, como nós comentamos, se for a mesma equipe, ou o mesmo responsável, pelo controle, os mesmos, os mesmos tipos de métrica, então, você pode juntar, dentro de um produto, só, porque o andamento do produto, vai estar muito relacionado, ao, andamento dessas duas atividades, que tem, relação entre si, né, mas uma única subdivisão, assim, não é interessante, então, a gente encontra aqui também, e aqui, vamos ver, se tem mais alguma, aqui em instalar geradores também, ok? Aqui em cima, onde você deixou limpeza, e demarcação, você poderia, está pensando em pacote, de planejamento, eu acredito que não, porque, geralmente, os pacotes de planejamento, quando existem, eles estão em fases, posteriores do projeto, né, estão mais na frente, que são, um conjunto de trabalho, que você detalhará, depois, mas, como a limpeza, do terreno e demarcação, ela, deve vir, antes de todo o resto, não acredito, que seja, esse o caso. Bem, anote aí, por favor, o número, vamos ver, o número 11, e, vamos partir para o seu passo 4, que, como a gente disse, é o primeiro modo composto, do seu projeto. Então, nós temos o asterisco, o asterisco aqui, significa que, não precisa colocar no menu, porque, nós, sempre que utilizamos, esse passo 4, nós vamos aplicar ele composto. Então, eu vou editar aqui, e tirar do menu, por isso que ele é asterisco. Os asterisco do nosso projeto, são os modos da parte, de cima. Então, eu vou fechar, agora ele não aparece mais no menu, e eu vou colocar, o passo 4, EAP mais atividades. Então, em cima, nós temos EAP mais atividades, asterisco, e embaixo, o Task Name Form, onde você escolheu aqui, a opção Notes, para ser inserida. Para nos lembrar, que existe uma forma, mais simples, de você incluir, o dicionário das atividades. Nós já vimos, o dicionário da EAP, agora nós temos, o dicionário da EAP mais atividades, que são aquelas informações, de documentação, que nós desejamos encontrar, para os elementos da nossa EAP, e agora, EAP mais atividades. Então, relembrando aqui, nós gostaríamos de ter, uma descrição, objetivo, premissas, restrições, estimativa de uso de recurso, critérios de aceitação, e por aí vai. Como nós já comentamos, não vale a pena, relembrar, aqui tudo, vamos poupar o nosso tempo, mas, é possível incluir aqui, inclusive, com várias linhas, de uma forma mais simples. Uma característica importante, de se saber, do modo composto, é que a parte de baixo, ela está sempre subordinada, à parte de cima, que isso significa. Aparece aqui embaixo, o que eu selecionei, na parte de cima. Então, no caso aqui, geradores elétricos, é essa atividade, ou nesse caso, é esse produto, que foi selecionado, para incluir, a informação. No caso, o notes. Poderia ser, para ver, informações, de trabalho. Mas, nós nem temos trabalho ainda, porque nós não temos recurso. Certo? Alguns modos compostos, repare que, qualquer modo, quase qualquer modo, pode ser incluído, aqui embaixo. Alguns, eles deixam você, incluir, ou selecionar, na parte de cima, melhor dizendo, mais de uma linha. Ele vai apresentar, embaixo também, mais de uma informação. A título de exemplo, poderíamos incluir, aqui embaixo, estragando o seu modo, o modo gigante. Repare que, se eu clicar na parte de cima, eu vejo, as opções, para incluir, no modo dominante. Se eu clicar aqui, no botão direito, eu vejo a opção, de incluir, embaixo, o modo dominado. Então, o gante, ele vai mostrar, as opções gráficas, a marcação gráfica, dele aqui, para o que eu selecionei. Se eu selecionar, mais de uma linha, aparece mais de uma linha, embaixo. Se eu selecionar tudo, aparece todo o projeto, no gráfico gigante, aqui. Então, aqui, mas, o gante foge, completamente, o escopo dessa, dessa unidade. Vamos só, a título de exemplo, porque isso é bastante útil, você verá no futuro, botar o modo gigante, aqui, e um outro modo, em cima. Mas, eu vou ocultar, esse nosso modo, e, primeira coisa, eu vou tornar, essa fonte, mais escura, porque está, um pouco difícil de ler. Então, aqui em formato, textiles, eu vou pegar, atividade, não crítica, e colocar, no azul, escuro, e atividade, crítica, também, azul, escuro. Bem, voltando, anote aí, o número, 78, enquanto eu lembro, aonde eu parei, para atender o telefone. É, 78, já foi, eu acho que eu mudei, mudei a cor, para mais escuro, porque estava difícil de ver. E a gente já vê, uma das funções, que nós, exploramos, nesse, nessa unidade, que foi o textiles. Para que, essa opção, formato, ela aparece em algum, modos somente. São os modos, que apresentam, de alguma forma, a tabela. Então, o task sheet tools, ele apresentou, aqui, o formato. O gant, também, eu vou mostrar, dentro do gant chart tools, o formato, que tem o textiles, porque, na esquerda, ele apresenta, uma tabela. Mas, não são todos os modos, que apresentam, esse campo formato, com o textiles. Só aquele, que apresenta, alguma, tabela. Lembrando, que, cada, tipo de visão, cada, tipo de, tela, melhor dizendo, ele vai, vai trazer, uma, um tools tab, aqui, diferente. o botão direito, customize the ribble, se você, pegar aqui, e colocar, tools tab, você, vê que, existe um monte, está vendo o gant, tem ido para os modos, que são calendários, para os modos, que são network, você, consegue ver, as opções, que ele, apresenta aqui. Então, para o modo, que é, ou não é modo, né, mas, para a parte, de relatório, de desenho, de imagem, e por aí vai. Esse aqui, é o do, task sheet, que é o, tipo de tela, que nós estamos usando, nesse nosso passo 4. É, legal, vamos conferir a sua, tabela, então, botão direito aqui, ou então, eu venho em view, table, more tables, não, eu venho em grupo, né, é table, more tables, passo 4, edito, nós temos, ID, indicator, unique ID, e texto 27, que são aqueles campos, que nós criamos, para identificação, o WBS, predecessor, nome, sucessor, tipo, dirigido ao esforço, flag 16, milestone summary, e contract, isso aí, todos eles, renomeados, para português, ou com título, né, melhor dizendo, em português, esses campos, do usuário, ou campo personalizado, você poderia, ter incluído, a, a, renomeação, como você fez, para os do org, então, aqui, pacote de trabalho, porque facilita, depois, a utilização, a identificação, né, de outras pessoas, e de você mesmo, então, isso poderia ter mostrado, no menu também, então, passo 4, já está aqui, vamos comentar, campo a campo, bom, o, 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 como nós já vimos, ele apresenta ícones, para representar uma série de coisas, esse aqui é o ícone de, existe, anotações, unicid, ele é, um número único, como o nome diz, que representa a ordem de criação da linha, então, escrevendo qualquer coisa aqui, é, você vê que essa foi a linha, a, 71º, linha que eu criei, essa aqui, foi a, 72º, deletando, nunca mais, existirão, linhas com unicid, 71º e 72º, posso incluir o mesmo nome, esse aqui é o 73, eu deleto, dou, ctrl z, aí sim, e ctrl z, eu desfiz, e é mesmo, mas, deletando, nunca mais existirão, essas linhas, 71, 72, e 73, então, uma forma única, de identificar, que você pode, jogar para um lado, jogar para o outro, que o número continue igual, então, aqui vai ter agora, 74, eu pego, jogo para cima, e continua sendo 74, então, ctrl z, ctrl z, a, código da atividade, aquele texto 27, né, que você pode incluir, qualquer coisa, então, você pode incluir, qualquer, identificação, para as suas, atividades, ou para a sua EAP, por quê? Nós já vimos o ID, o unic, ou o ID único, nós já vimos o WBS, na unidade passada, WBS é interessante, muita gente usa, mas ele está fixo aqui, há um prefixo, e há caracteres, separados por caracteres, então, você pode ter letras, maiúsculas, separadas por ponto, números, separados por traço, e por aí vai, você não pode ter um sufixo, ou você não pode ter um nome, no meio, e por aí vai, enquanto que o texto 27, dá total liberdade, e é interessante, principalmente, caso já exista, um padrão dentro da empresa, um padrão de identificação, por sufixo, dependendo, do responsável da atividade, por exemplo, e por aí vai, bem, preço e sucessor, vamos comentar, depois, a solicita de atividade, nós já vimos, só vamos comentar aqui, a configuração gráfica, de marcos, você colocou aqui, o comissionamento, como um marco, isso ficou, ficou inesperado, acreditava que seria, ou um pacote de planejamento, ou um produto a ser detalhado, vamos dar uma olhada aqui, esse é um problema também, desse campo marcos, né, milestone, você pode transformar a coisa, num marco, simplesmente fazendo isso, isso é uma facilidade, mas também, é, traz alguns, malefícios, por exemplo, na próxima unidade, nós veremos, duração, das atividades, adiantando aqui, basicamente, todo o marco, tem duração, igual a zero, mas no project, eu posso inserir, duração 5, para isso aqui, e ainda assim, ser um marco, então, eu tenho a duração de 5, e é um marco, porque é facinho, eu posso vir aqui e colocar, é, o que não é interessante, então, verifique se isso aqui, é realmente um marco, se for um marco, é melhor intuir, por exemplo, o comissionamento, concluído, o comissionamento entregue, o comissionamento aceito, o que quer que esse marco, represente, certo, mas a configuração gráfica, está interessante, então, automaticamente, o que for marco, fica laranja, repare que, esse textiles, ele é a configuração, geral, desse modo, salvo para esse modo, nos outros modos, como você reparou, não está azul, e com marcos, laranja, e ainda, que a configuração, pontual, ela, ela se sobrepõe, a configuração, geral, ou automática, então, se eu quiser, pintar, essas duas linhas, de vermelho, a ponte de vermelho, com fundo amarelo, eu consigo, independência, da configuração, automática, que eu tenha feito, inclusive, é até difícil, agora, voltar para o que estava antes, tem que colocar, no automático, em algum lugar, acho que aqui, vai ter automático, mas ele vai pintar, de preto, e melhor dar, a ctrl z, que ele volta a ser, o que estava antes, continuando aqui, nós temos, tipo da tarefa, como nós já comentamos, nós temos, unidade fixa, trabalho fixo, duração fixa, ainda não temos, trabalho, porque nós não temos, mas, no futuro, nós teremos, e o trabalho, a quantidade de trabalho, será calculada, caso a atividade, não seja, trabalho fixo, ela será calculada, em função das unidades, da duração, então, 5 dias, uma pessoa trabalhando, vai ser, 5 vezes 8 horas, uma pessoa só, 40 horas de trabalho, se for em 2 pessoas, 80, se for em 3, 120, então, alguma coisa, tem que ficar fixa, para conseguir, para que o cálculo, consiga ser, realizado, nós pedimos, que a título de exemplo, você tenha, pelo menos, um fixador, que um fixo de unit, bacana, incluindo aqui, já que você colocou, fixador, você poderia, ter incluído, o trabalho planejado, não incluir, não tem problema, mas, já que o trabalho, é fixo, você já tem, uma estimativa, do trabalho, porque esse é justamente, o parâmetro, que você está utilizando, para o planejamento, então, seria o único caso, onde você teria, aqui, trabalho, seria, quando você já planeja, com trabalho fixo, com trabalho fixo, independente, da quantidade de recursos, que vão trabalhar, a duração, que será ajustada, em função da quantidade, de recursos, que você, aloque, e aí, dirigido ao esforço, vai ficar, sim, somente, para o que for, work, então, se eu colocar aqui, um filtro, de mostrar, só sim, só vai mostrar, o que está fixo do work, isso aí, muito bem, pacote de trabalho, é nosso flag, 16, para relembrar, aqui, custom field, eu vou renomear, e eu vou clicar, vai estar F2 aqui, vamos ver, F2, eu vou colocar, pacote de trabalho, só para a gente lembrar, que nós podemos, renomear, e que essa renomeação, ela, caso não, não tenha título, ela é aplicada, automaticamente, é, então, pacote de trabalho, vamos dar uma olhada, não, por que não, eu vou trazer, esse pacote de trabalho, para frente, para ficar mais fácil, para mim, eu consigo ver, o código da EAP, ao mesmo tempo, que eu vejo, o pacote de trabalho, então, essa, nós temos, o projeto, isso aqui, está na primeira, é, nível 1, que eu digo, nível 1, é isso aqui, view, o outline, posso pedir, para mostrar nível 1, ele vai mostrar, esses caras aqui, então, se dentro, esse aqui é o projeto, né, acredito que isso aqui, tudo, deveria estar, dentro do projeto, mas, vou deixar para você, fazer isso, porque, você pode ter entendido, diferente, mas, aqui, só tem, atividade dentro, como está não, né, aqui, está não, esse aqui, tudo bem, porque, se colocou planejamento, monitoramento e controle, ele tem, como se fossem, diversas atividades, dentro do pacote, planejamento, é, limpeza do terreno, demarcação, se colocou não, apesar de só ter atividade dentro também, mas, como não está com o verbo, a gente não pode dizer, que esteja errado, você precisa, é, talvez, deixar mais claro, somente, se é um pacote de planejamento, ou se são atividades, que precisam ser nomeadas, e, se forem atividades, isso é sim, um pacote de trabalho, vamos ver, geradores, é pacote de trabalho, só tem, atividade, fundações, instalar, instalar, então, vamos mudar para, é pacote de trabalho, habitações, não é, tem vários produtos dentro, painéis é, piso é, cobertura é, instalações não, mas iluminação e tomadas são, e por aí, por aí vai, bacana, então, um pacote de trabalho, um flag, significa que nós podemos colocar sim ou não, como resposta, e que nós fazemos esse preenchimento manualmente, esse preenchimento poderia ser feito por fórmula, mas nós não utilizamos fórmula, no caso, as fórmulas não nos ajudariam, nesse caso, né, mas digo que, os campos flag, podem ser, é, ter o seu, a sua, o seu resultado, o seu valor, determinado por uma fórmula, o que às vezes é bastante útil, e o pacote de trabalho, é o último produto, antes das atividades, como nós já vimos, então já vimos, pacote de trabalho, tipo, dirigido ao esforço, marcos, produtos, é como se fosse um flag, mas nós não conseguimos preencher, o project preenche para a gente, ainda bem, né, então se eu tenho uma linha aqui, ela não é um produto, mas se eu colocar, essa dentro dessa, a de cima vira um produto, porque tem alguma coisa, dentro dela, e é bastante útil, para fazer, é, filtros automáticos, ou, auto filtro, né, para utilizar como auto filtro, repare que, o filtro padrão, vamos botar aqui, sem filtro, o filtro padrão, de mostrar somente summary, ele também existe, você pode incluir ali, o filtro padrão, e nós temos aqui, o responsável, onde você incluiu somente, para esses caras aqui, e aí, estou cada vez mais convicto, que você não entendeu isso, como atividade, que você não fez o preenchimento, para as atividades, somente, para seus elementos, da EAP, então aqui é a mesma coisa, né, você não fez para, para esses elementos aqui, então por favor, depois que coloque o responsável, também, pelas atividades, e a EAP, pode documentar, como você imaginou, usar esse campo, só que nós deixamos em aberto, mas é importante, botar o responsável, para as atividades, assim como, o nível organizacional, bem, como prometido, vamos dar uma olhada, nos seus sucessores, predecessores e sucessores, é interessante, que ele tem predecessores, sucessores, mas não tem nome, provavelmente, o nome que se perdeu aqui, vamos lá, anote por favor, o número, 02, ok, e qualquer outro, que apareça, na tela, primeira coisa, que nós devemos ver, é se todas as atividades, possuem, predecessor, e depois, se todas as atividades, possuem, sucessor, a única exceção, vai ser, obviamente, o início do projeto, não tem predecessor, e o término, do projeto, não tem, sucessor, esse comissionamento, aqui, por ele não ter, sucessor, e ser um, um marco, eu vou colocar, como, término do projeto, do projeto, tá bom, vai ser o seu marco, de término, do projeto, vamos dar uma olhada, então, é, vou utilizar, um filtro, deixa eu ver, é, vou usar aqui mesmo, é, mostrar, tudo que está em branco, e ele, ele, mostra, somente, coisas em negrito, e o início do projeto, ótimo, então, mostra todo mundo, agora, a mesma coisa, para o sucessor, tudo que está em branco, e aí, ele mostra um monte, de cara aqui, então, todas essas atividades, que estão, sem sucessor, né, devem receber, sucessor, ok, para garantir, o fechamento, da rede, então, todas essas atividades, você joga, para o término do projeto, por exemplo, já que não tem sucessor, depois você analisa, se elas realmente, não tem, sucessor, então, monitoramento e controle, é uma exceção, que eu vou deixar sem, você vai entender, na próxima aula, então aqui, 52, 52, e por aí vai, opa, 52, 52, que é o nosso, término do projeto, pronto, aqui, não, aqui não, então, mostra a todo mundo, e vamos repetir, só, para garantir, só aparece o término do projeto, as atividades, que eu criei sem querer, e o monitoramento e controle, do monitoramento e controle, eu vou tirar, inclusive, o planejamento, o planejamento, o planejamento, ficou sem sucessor, se você tivesse, um marco de início, da execução, poderia ser, esse planejamento, mas, vamos colocar 52, só para, garantir que a rede, esteja, fechada, garantido isso, vamos ver, se você incluiu, pelo menos, uma relação, de cada tipo, vamos trazer para cá, não, nós pedimos, que você incluísse, pelo menos, uma relação, de cada tipo, o que eu quero dizer, é, aqui, advance, não, para decessor, e, existem quatro tipos, término para início, início para início, término para término, e início para término, então, mesmo que a título de exemplo, nós pedimos que você incluísse, essa, essas quatro relações, ainda com retardos, ou antecipações, então, eu posso incluir, daquela forma, que eu mostrei, né, duplo clique, predecessor, e eu incluo, o predecessor, e, escolho o tipo, escolho o lag, eu posso escrever direto aqui, que acaba, que é o que nós fazemos, com mais frequência, ou aqui, é o nugant, né, aqui está o, o predecessor dessa, é o 27, que é de cima, então, nós poderíamos colocar, por exemplo, 27, SS, e elas, essa relação, seria, de início para início, significa que, quando, a instalação, do spot, começar, a instalação, das lâmpadas, começará junto, mas, isso não faz muito sentido, é, vamos tirar, vamos colocar, FS, que é término, para início, menos, dois, dias, significa que, dois dias, antes, dessa aqui, terminar, a instalação, das lâmpadas, já começa, porque a área é grande, existem vários spots, então, não preciso terminar, de instalar todos, para começar, a instalar as lâmpadas, eu posso começar, a instalar as lâmpadas, no spot, que já, estão instalados, então, eu coloquei, uma antecipação, de dois dias, corro o risco, de, da instalação, do spot, atrasar, e aí, a equipe, mobilizada, para instalar, a lâmpada, ficar ansiosa, mas, é um risco, que eu corro, para ganhar, dois dias, no planejamento, e, caso bem controlado, dois dias, na minha, execução, então, eu posso incluir, por aqui, SS, FF, ou, SF, e por aí vai, o padrão, é término, para início, então, por isso, que quando você, incluir somente, o ID, da atividade, ele não, não precisa, colocar, FS, mas, caso você, queira, colocar, um retardo, ou uma antecipação, direto, aqui, no campo, de predecessor, ou de sucessor, aí, você deve, incluir, o FS, de término, para início, certo, então, vimos os tipos, vimos os retardos, e garantimos, isso aqui, para conferir, a rede, em si, nós temos, outros modos, que são melhores, então, botão direito, esse DR, já é, ele mostra, aqui, o tipo, a relação, a quantidade de predecessor, e sucessor, o tipo de relação, já com os retardos, esse é mais, esse é mais um modo composto, onde nós só podemos, escolher na parte de cima, um só, escolhendo vários, não consegue fazer, nada, pelas características, dele mesmo, então, vamos pegar aqui, o término, porque o término, tem um monte de predecessor, e a gente vê aqui, a lista, de predecessores, que esse término, do projeto tem, e ele não tem sucessor, tá, é um modo, interessante, para dar uma olhada aqui, nas atividades, de forma individual, mas, os nossos modos, cadê, tira isso, os nossos modos, de, diagrama de rede, eles são melhores, para, ver a rede, como um todo, antes de conferir, as configurações, do seu diagrama de rede, vamos, dar uma olhada aqui, na rede, como um todo, em layout, deixa eu colocar assim, só para, ver se eu identifico, alguma coisa, que poderia ser melhorada, esse aqui, é o nosso monitoramento, uma coisa interessante, sobre o diagrama de rede, é, uma coisa interessante, sobre qualquer, modo, na verdade, eu pare, que fazendo isso, se eu passar, para o passo 1, ele continuará, com o mesmo nível, visualização, digamos assim, isso é levado também, para, o diagrama de rede, então, no diagrama de rede, agora, não estou vendo nada, então, se estiver faltando, coisa para ver, no diagrama de rede, você pode vir aqui, e mostrar, todo mundo, cadê, outline, mostrar até o nível 9, porque você tem certeza, que está sendo tudo exibido, e aí, você volta para o diagrama de rede, e vai estar tudo lá, esse aqui, limpar o terreno, eu não estou achando, o sucessor dela, ah, está embaixo, a seta está saindo de baixo, vamos ver, limpar o terreno é, qual o ID disso, ah, é outra coisa comum, esse errinho da tela, ficar travada, na maioria das vezes, você consegue solucionar, apertando com o botão direito, e aí, esse erro some, se ele não sumir, vamos tentar forçar ele de novo, se ele não sumir, é só, você, replicar o modo, então, aqui vem, e coloca de novo, passo 5, que é ele sonha, mas, então, não achei nenhuma, nenhuma, nada, a ser comentado adicional, como um leapfrog, ou coisa do tipo, vamos dar uma olhada, então, na sua, na configuração, que você fez, dessas caixas, então, nós temos, box tiles, eu passo 5, onde você inclui, aqui, e ele, o exemplo, ou, eu aí, quando eu vou dar, eu acho, que eu faço, que eu vou, Tchau. Tchau.